Eis as leituras do domingo. Leitura do Atos Apóstolos 12, de 1 a 11. Naquele dia o rio Heróis prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava o judeu, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Heróis se colocou na prisão guardado por quatro grupos de soldados. Com quatro soldados cada um. Heróis tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Heróis estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia com dois soldados. Preso com duas correntes, o guarda vigiava a porta da prisão. Eis que apareceu o reino do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro e Pedro acordou e disse. Levanta depressa, as correntes caíram da mão. O anjo continuou. Coloca o cinto e calça do sandálio. Pedro obedeceu ao anjo que lhe disse. Põe-te ao capo e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que se era a realidade que estava acontecendo. Por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois passaram pela primeira e segunda guarda. Chegaram ao portão de perto que dava para a cidade. O portão abriu isso sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. E de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 33, 104 De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. Comigo engrandecer é o Senhor Deus. Exaltei-me todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face alegre. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acompanhar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vejo com suave ao Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Leitura da carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Caríssimo. Quanto a mim já estou pronto para se derramar em sacrifício. Aproximando-se o momento da minha partida. Combati com bom combate. Completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. Que o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. Mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele agora e pelo século dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus 16, de 3 a 19. Glória a vós, Senhor. Tu és pedra e sob essa pedra eu irei construir uma igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesaréia de Filipe. E ali perguntou ao seu discípulo. Que diz os homens ser o filho do homem? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros quer Elias. Outros ainda quer Jeremias. Ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou. E vós que dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse. Feliz é tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Mas meu Pai está no céu. Por isso eu te digo que tu és a pedra e sob essa pedra eu construí a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te trai a chave do reino do céu e tudo que te ligar na terra será ligado no céu. Tudo que te ligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. As autoridades perseguem as lideranças cristãs. Conquistando a simpatia dos judeus. A fecha de que é o testemunho de Jesus é sempre alguém que questiona quem está bem instalado. Ainda que possa provocar-lhe a ira. A igreja perseguida, unida em oração, empenhada em rezar com Jesus, recebe-lhe a força para superar o desafio. Apesar do obstáculo, a missão de Pedro não terminou, mas continua. O texto ressaltou que o apóstolo já está com o destino traçado e em breve invitará a martírio. São palavras consoladoras para quem sabe que cumpriu a própria missão. Agora o apóstolo guarda, confiante e conta com o ressuscitado. Apesar do final de trás, reconhece que Deus sempre esteve ao seu lado. E que na caminhada é importante fazer um balanço da própria vida e concluir, se cumpriu com o dever, graças à força recebida do Senhor. Depois de um tempo de missão, Jesus interrelou os céus para ver se alcançou a compreensão que tem dele. Pedro, quanto a voz do grupo responde que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. O Senhor para pé é professado por Pedro e pelo grupo de Jesus edifica suas comunidades, a igreja. Os apóstolos de todos os tempos são responsáveis por manter a igreja unida no segmento do Mestre. Eles têm a chave para abrir as portas do Reino de Deus e todas as pessoas que o desejarem. A pergunta de Jesus continua a ressoar hoje. Quem sou eu para você? Vivamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.